O evento foi realizado na Zil, Alma da Cervejaria, e contou com várias pessoas que têm por objetivo arrecadar fundos para o gaapo. Toda a bilheteria foi destinada à entidade. A meta é equipar a sala de fisioterapia oncológica para que possam melhorar os atendimentos aos pacientes. O valor estipulado para arrecadação é de R$ 56 mil. Após o evento, a campanha continua e pode ser feita através de doação pelo PIX, renovando esperancagaapo.gmail.com. Vários produtos estiveram em exposição, produtos esses que foram feitos pelos atendidos. Afinal, toda causa nobre é causa justa. São uma série de equipamentos, na verdade, para que a gente monte a nossa equipe, a nossa sala fisioterapêutica oncológica, com equipamentos que vão ser possíveis fazerem fisioterapias pélvicas, tanto masculina quanto feminina. Então é muito importante que a gente disponibilize esses equipamentos, que hoje a gente não tem no SUS, nem mesmo na rede privada na nossa cidade a gente tem esse tipo de equipamento. E vai ser de fundamental ajuda na recuperação, no pós-operatório dos pacientes oncológicos, uma vez que o câncer cada vez tem mais pessoas que se curam dele, mas é preciso, para além da cura, ter qualidade de vida. E é isso que a gente busca. As pessoas que passaram por aqui puderam acompanhar bandas, DJs, vários eventos aqui, inclusive nós trouxemos da GAPA, a nossa lojinha, que é a lojinha da Dudinha, com os produtos feitos pelas nossas pacientes, nas nossas oficinas de artesanato, oficina de costura, que também contribui com a nossa instituição. O Renova BR é uma instituição de educação política que forma cidadãos atuantes na sociedade e numa representatividade dentro da democracia. O evento acontece em mais de 100 cidades no Brasil todo e a gente está aqui com o evento Nazil Cervejaria, em prol da GAPA, que é o grupo de apoio e assistência a pacientes oncológicos aqui de Poços. E a nossa meta é arrecadar 56 mil reais para fazer, equipar a sala de fisioterapia. A gente agradece por dar essa oportunidade de a gente poder fazer esse evento aqui hoje. Toda a bilheteria será revertida a GAPA também, para complementar esse valor, né? Nós colocamos aí mais de 200 ingressos a serem vendidos, né? Graças a Deus já estamos aí finalizando a venda da bilheteria, a população de Poços de Causas abraçando essa importante causa. e várias atrações musicais, muita cerveja boa, muitas comidas boas e uma galera super animada aí e uma causa super importante.